A gente fala que o homem não é que eu saio e chego do outro ano e tomando a gente não tinha nada, né? Essa é a mão de cima do mundo, né? Olha, isso que ele é, a pescação, o ar, quando o que é que vai ver? E aí, isso aí, eu lembro que o outro é, né? Olha, o outro é que é algo que eu quero falar com os outros, né? O outro é que eu quero falar em uma questão de ajuda, né? O outro é que eu quero falar! O outro é que eu quero falar com os outros. Mas, eu não entendi a gente. Esse é um outros. O outro do outro. Qual é a tampa? O outro. O outro, o outro. O outro, o outro. Estes aqui noção é que isso costuma. Um aprendizagem que essa coisa. Não há muitas coisas. Não há muitas coisas. Isso é feito junto. Estes aqui um pouco que não pode fazer. Vocês não me animam a não, porque é que eu não me animo. Todos os filhos não me animam. Eles se impactam com três 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 três. Diminar vocês que comem a não há saúde. Não, adianta. Isso é o que você não lhe faz. Se não lhe faz muito. Uma coisa que você não lhe faz. Você não lhe faz isso. Não lhe faz isso. Essa é a goodaça. Uma coisa que você já fez. Que ela lhe faz. Essa é a sua vida. 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 Toda a gente pode criar aqui nessa slide, Es que nem a todo mundo. O tempo o tempo da todo e agora o tempo em mim Então, policiais ou prioridades de que o mundo dos da terra. O esquem da preta, ver se a todos. Porque tem que ter que falar de terror, Na hora de que a gentemadraria, Nenhum. Já então vai ser feliz para a mesma coisa, porque também você está pensando quando você está fisicamente o que você está sendo conscientes que estamos fazendo a termina. Então, eu estou falando que você estándar E assim ficou pronto. Então, o que você quer dizer, o que se forneia o que o alheel é descanso? Às mais o queimais que se fornecercha o funcionário? A pessoa que está no sério de que se fornecer. Em seguida, você está fazendo um solo de um novo novo. Há todos os vamos, só ser um novo novo-entremêmes. Você se fornecerám. Eu estou aprendendo mais um novo que vamos, amém... Um grande... um grande que a gente sabe. um grande, um grande a gente sabe que é uma grande que a gente sabe, um grande que a gente sabe que te acontece com um grande que é isso. Mas isso aí teve que ver que o mesmo descanso. Como as associações programas seis. Somos os seteiros programas dos quais são associações programas e de coco. O que é o que é o que é o que é o que é?